Não tenho equilíbrio Não aguento mais suportar essa pressão É um grande desafio controlar minha emoção Chegou a hora de me libertar, isso só depende de mim Se me dedicar vou ficar no topo do mundo Onde virei tudo bem de perto Quase o céu poder tocar no topo do mundo Meus sonhos vindo, meu encontro Terei asas pra voar no topo do mundo No topo do mundo Não vou desanimar Vou fazer o certo Mesmo que eu tente